Nós utilizamos outra gama de exercícios que têm sido muito mais eficazes para gerar resultados. Olá, sejam bem-vindos a mais esse episódio. Eu sou o Sérgio Nogueira, do radiestesia.net. E o tema de hoje é importante, é bem importante. Por quê? Porque é um dos temas que gera o maior número de consultas na Escola Internacional de Radiestesia. Que é a questão da insegurança na utilização do pêndulo e da radiestesia. Colocando aqui em linhas gerais. Uma das coisas que as pessoas mais nos procuram na Escola Internacional, é justamente para relatar que elas estão começando na radiestesia, leram alguma coisa, começaram a praticar, mas sentem-se inseguras na utilização da radiestesia. Outro grupo é o grupo daquelas pessoas que fizeram algum curso, mas que também sentem-se bastante inseguras para colocar em prática aquilo que aprenderam. Então, nós vamos abordar aqui nesse vídeo alguns dos principais motivos que nós vemos para essa insegurança e como que nós lidamos com essas questões dentro do nosso processo de formação. A primeira coisa que nós temos que entender, as causas principais. Quais são as causas principais dessa insegurança que muita gente relata? Eu vou enumerar aqui as principais, ok? Não tenho a ideia de falar todas as possíveis. Mas as principais. Aquilo que nós vemos com maior constância através dos anos, e sim, através dos anos, eu estou me referindo há bastante tempo, tá? Porque eu ensino radiestesia desde a década de 90. Então, eu tenho acompanhado muitas turmas de radiestesia, muitos grupos de radiestesia através do tempo, em vários formatos. Muita aula presencial, depois eu fui um dos primeiros a começar curso de radiestesia à distância, via CD, em 2002, 2003, um curso via CD. A pessoa comprava e recebia um CD em casa. Então, nós acompanhamos muitos alunos, por muito tempo, em modelos diferentes de curso. E o principal motivo que nós vemos gerar insegurança é a falta de resultados. Ok? Esse é campeão, né? E também é natural que seja assim. Porque se a pessoa ainda não viu realmente muito resultado da radiestesia, na vida pessoal dela, se ela não viu muito resultado de radiestesia em suas práticas, é normal que ela não se sentirá segura, tá? E isso faz com que, a cada ano, uma série de pessoas desistam da radiestesia. Porém, nós devemos entender o seguinte, que essa falta de resultados, que gera essa insegurança, a insegurança, por sua vez, né? Esse bolo todo, na maioria das vezes, está ligado a um fator muito preciso, que é a falha no treinamento que a pessoa teve em radiestesia. Ok? E para entendermos isso bem, nós vamos começar aqui explicando qual que é o modelo, qual que é a visão atual que se tem da radiestesia. Entre as diversas visões da radiestesia possíveis, o que acabou vingando, mesmo na prática, foi a ideia de uma radiestesia que eu classifico como uma radiestesia natural. Ou seja, a ideia que, uma vez que você aprende qual que é o sim, qual que é o não do pêndulo, daí para frente, tudo ocorre naturalmente. Você vai praticar radiestesia e sempre haverá uma resposta precisa. Você colocará uma questão e terá uma resposta. Ok? E como se fosse uma coisa meio mágica. Essa visão faz com que a maioria dos cursos existentes na atualidade pulem por aquela fase do treinamento, que deveria ser a primeira fase de contato do radiestesista com a radiestesia. Ok? Então, o que acontece? A maioria das pessoas que entram na radiestesia acabam não tendo essa fase de treinamento. Elas acabam pulando e indo para a próxima fase, que é a aplicação prática da radiestesia. Tanto é que nós vemos uma ênfase cada vez maior, e nós vemos isso com preocupação, né? Uma ênfase cada vez maior dos cursos em falarem para o aluno exatamente como utilizar a radiestesia. Então, técnicas e mais técnicas para isso, para aquilo e tudo mais. E nós vemos com preocupação porque esse é o final da história. Esse não é o começo da história. Ok? Antes disso, a pessoa precisa realmente de um treinamento. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de pensar em algumas outras áreas, às vezes, para entender melhor a radiestesia. Imagine, por alguns instantes, que nós não estamos falando de radiestesia. Nós estamos falando de algum esporte. Alguma coisa dentro da área do atletismo. Algum esporte. Vamos supor, por exemplo, você nunca participou de nenhum esporte de combate, você nunca fez nenhum tipo de arte marcial. E aí, de repente, você resolve que você quer ser um artista marcial. Você quer estar em combate, você quer fazer alguma arte marcial. E aí você resolve que vai fazer vale tudo. Ah, vou aprender aqui como é que é o vale tudo, porque eu quero participar desse gênero de esporte. E aí você imagina, você vai para uma academia, para um centro de treinamento, aí chega lá, a pessoa te dá meia hora de treinamento, 40 minutos daquela base. E aí depois a pessoa fala, bom, daqui para frente é assim. Você vai para combate, e aí quando a pessoa fizer isso, você faz aquilo. Quando acontecer tal coisa, você reage de tal forma. Frente a determinado evento, você vai fazer aquilo. E aí você volta lá mais algumas vezes, a pessoa te dá algum conhecimento ali na hora, treina um pouco com você, e depois te fala mais algumas coisas do que você vai fazer. Está certo. Você vai se sentir seguro realmente num evento esportivo, onde você vai ter que lidar mesmo com um oponente em movimento. Nós sabemos que o treinamento nessas áreas não é feito assim. A pessoa, na verdade, ela passa por um período onde o corpo dela vai se adaptar ao esporte. Ela vai aprender uma série de movimentos, técnicas, que são as mais diversas. Por exemplo, desde técnica de respiração, que é extremamente importante para todos os esportes praticamente. Então a pessoa aprende técnica de respiração, ela vai lidar com a alimentação dela, ela vai passar por uma série de exercícios. Depois ela vai para uma fase de simulação, onde ela vai praticar aquele esporte junto com outros colegas. Então você tem essa fase da simulação. E aí depois, essa pessoa vai para situações mais reais. É assim que ocorre em quase qualquer área do aprendizado. Mas em radiestesia, nós temos esse problema. Muita gente pulou essa fase de treinamento. Seja num curso que fez, que não teve muito treinamento, seja porque a pessoa mesmo decidiu pular. Eu sei, porque o nosso curso tem um treinamento ferrado. A coisa é puxada. Puxado no sentido assim, ele é bom, a pessoa consegue fazer de boa, mas tem que se dedicar. E tem aluno que tenta pular. E aí que nós percebemos o quanto que isso faz falta. Porque são os alunos que tentam pular esse treinamento que tem maior dificuldade. E muitos, eu tenho relato escrito de vários, que eles falam, olha, eu tentei pular o treinamento, a coisa não funcionava, eu voltei. Aí eu comecei de novo o treinamento e as coisas começaram a funcionar. Ok? Então, esse treinamento, ele é bastante importante para o desenvolvimento do radiestesista. Aí, como eu dizia, que a maioria dos cursos hoje tem um foco no uso da técnica, ok? No uso da radiestesia. E não exatamente no radiestesista. que nem eu falo, dentro da escola internacional, qual que é o nosso objetivo primário? O objetivo primário é tornar o instrumento uma extensão do corpo do operador. Porém, o que nós vemos muitas vezes é exatamente o contrário. Isso acontece também por um motivo muito simples. Vejam, a maioria dos cursos, a totalidade dos livros, a totalidade do material que se encontra pela internet e boa parte dos cursos, eles não têm intenção realmente de formar profissionais em radiestesia. Eles estão mais voltados a mostrar um pouco da radiestesia para as pessoas. Eles estão mais voltados a capacitar a pessoa dentro das primeiras etapas da radiestesia. Ok? Então, não tem tanta ênfase realmente no treinamento. Mas o treinamento ele é essencial para quem quer ter a radiestesia como uma atividade mais profissional. Voltando aqui ao exemplo do esporte. Ok? Se você quer manter a sua saúde, se você quer simplesmente se manter em forma, tudo, você não precisa de fazer o mesmo grau de exercícios, não precisa ter o mesmo aperfeiçoamento do atleta que quer correr uma maratona. Ok? Eu posso me contentar com algo bem mais simples. Eu posso me contentar a correr 10, 15, 20 minutos por dia e ir aumentando isso progressivamente. Ok? Então, assim, a necessidade que eu tenho de aprofundamento na técnica é uma. Agora, aquele que quer ser um atleta profissional, esse já tem que se aprofundar mais. É natural. E aí, ele terá realmente que passar por um treinamento que eu, por exemplo, não tenho que passar. Outro aspecto que eu percebo que prejudica muito, gera muita insegurança é que a maioria das pessoas elas começam a estudar radiestesia a partir de alguma abordagem mais pessoal, a partir de alguma técnica muito relacionada a um criador. Ok? Porque na radiestesia nós temos muito isso, né? Nós temos hoje a radiestesia X, Y, Z a técnica A, B a técnica fulano técnica ciclano e essas técnicas elas surgem da observação dessas pessoas em relação à radiestesia sua vivência sua experiência, né? Esses cursos possuem graus diferentes de qualidade certo? Como já era de se esperar tá? Mas eles estão muito relacionados realmente à visão pessoal daquele professor em relação à radiestesia Então, assim a informação que é passada a forma como a informação é passada é muito através daquele filtro tá? E aí quando a pessoa ela sai daquele curso e ela começa a buscar mais informações sobre radiestesia aí começa a ter problema por quê? Vamos pensar aqui uma coisa simples né? O uso do biômetro tá? Tem escola que ensina que o biômetro a pessoa tem que ter 10 mil unidades boví pra estar na saúde aí outra escola ensina que é 18 mil outra escola ensina que são 20 mil outra que são 30 mil outra que abaixo de 100 mil a pessoa tá terrivelmente ruim ok? E assim vai Então quando a pessoa sai dessa visão pessoal que ela tinha e ela começa a lidar com outras informações e boa parte delas também vem de outras visões pessoais a pessoa não sabe muito no que se apegar Então, ah o professor dela falou que sei lá que é 10 mil mas ela conversou com outro ah não mas meu professor falou que era 20 ah não meu professor falou que era 30 por causa disso e daquilo Então essas visões pessoais criam uma certa confusão Eu tenho falado isso já faz muito tempo que nós precisamos de uma radiestesia técnica como uma base ok? Veja eu não tenho nada contra o estudo da visão pessoal contra você estudar com a pessoa que desenvolveu determinado método de radiestesia eu acho salutar eu fui estudar métodos personalizados de radiestesia através do tempo ok? A questão não é essa mas eu defendo e dentro das escolas nós temos muito esse parâmetro que se deve começar por uma radiestesia mais técnica por quê? porque você não pega esses parâmetros pessoais você pega parâmetros universais né? Então o que acontece na prática? Um aluno por exemplo da minha escola ele pode conversar com um aluno lá do Instituto Mahat do Cafarelli ou com um aluno do Flávio Giroux ou do Sérgio Areias do Marcos Almeida certo? Pode conversar com formandos do Instituto Português de Radiestesia ou com Lesémis de Radiestesia na França certo? Ou com o Centro Servranques na Bélgica dá para conversar normalmente por quê? Porque os parâmetros principais para o uso da radiestesia eles são os mesmos né? É claro tem diferenças de visão de visões né? entre as escolas eu tenho diferença de visão em relação a praticamente todos esses profissionais que eu citei ok? Isso é normal mas os parâmetros básicos de análise os parâmetros básicos de interpretação eles são iguais em qualquer um desses locais então o aluno que se forma por exemplo na escola internacional ele tem uma base depois para buscar informações que é muito forte isso reforça muito a segurança entender esses parâmetros certo? E eu vejo que cada vez mais a radiestesia acaba se tornando uma coisa muito personalizada individualizada e dificulta bastante aí esse processo e o resultado final é esse é gerar uma insegurança muito grande na pessoa e agora a grande questão né? que quando muita gente se dá conta de estar num nível de insegurança muito grande quando a pessoa se dá conta que algumas coisas não estão indo né? então uma tendência natural eu diria quase natural hoje em dia é buscar alguma solução esotérica ou mágica para resolver né? seja orientada por outras pessoas mais antigas ou por vontade própria tá? então não raro quando a pessoa percebe que olha eu estou fazendo não estou me sentindo muito seguro tudo em vez da pessoa ir buscar dentro do treinamento dela qual o ponto que precisa ser melhorado o que precisa ser ajustado a pessoa vai querer recorrer não raro a um gráfico algum tipo de emissão radiestésica o que já me pediram inclusive já o que tem de e-mail de gente que escreve para mim você não faz algum trabalho de radiestesia para eu melhorar os meus resultados de radiestesia você não faz algum trabalho de radiestesia para me sentir mais seguro né? então as pessoas buscam algum tipo de solução mas elas não estão buscando no local certo tá? David Tansley lá na década de 80 ele já ele já falava o seguinte que nessas horas não se deve procurar um método esotérico se deve buscar dentro do fio condutor lá de todo o processo que a pessoa utiliza aonde que precisa ser melhorado eu vou dar um exemplo daquilo que eu entendo como exercícios e práticas né? uma etapa do treinamento da pessoa deve estar centrada naquilo que nós chamamos dos exercícios verificáveis ou seja exercícios que logo após o término deles eu consigo ver os resultados então eu consigo ver se eu acertei ou se eu errei logo rapidinho né? isso é extremamente importante no desenvolvimento do radiestesista e a maioria dos processos que visam ensinar radiestesia passam por cima dessa etapa dos exercícios verificáveis e quase todos os que tem algum tipo de exercício verificável acaba caindo por exemplo no exercício das cartas né? que está lá no livro do Antônio Rodrigues que na minha opinião é um dos piores possíveis para esse gênero de treinamento né? tanto é que eu não indico e não faço dentro da escola ok? o exercício das cartas ele é sim interessante dentro de determinados aspectos agora para o treinamento do radiestesista iniciante eu tenho sérias restrições ok? então nós não utilizamos nós utilizamos outra gama de exercícios que eles tem sido muito mais eficazes aí para gerar resultados porque no final o que importa é exatamente isso né? é que a pessoa que faz o treinamento ela tem que ter resultados e felizmente isso nós temos tido através do tempo o que acontece é que assim como eu disse eu faço curso de radiestesista desde a década 90 então não só eu já fiz muitos cursos em vários modelos mas eu tenho um acompanhamento muito grande desses grupos dos modelos então nós sempre procuramos métodos para melhorar o aproveitamento dos alunos lá na década 90 final da década 90 isso já me preocupava né? porque eu via na época que o aproveitamento dos alunos dos cursos que eu fazia mesmo na época eu achava baixo o aproveitamento final né? e aí eu comecei a procurar justamente essas causas que eu falo para vocês isso daí eu fui detectando com o tempo né? eu comecei a procurar essas causas outras como que poderia ser adequado o treinamento como que nós poderíamos fazer um treinamento que melhorasse o índice de aproveitamento e nós fomos conseguindo isso através do tempo então hoje por exemplo o nível de aproveitamento dos alunos da escola é fantástico é um aproveitamento realmente muito grande e os alunos não só eles têm um bom aproveitamento eles têm bons resultados ok? isso é extremamente importante bom pessoal então é isso esse vídeo vai ficando por aqui e até o próximo episódio aí da nossa saga da radiestesia até mais é isso O que é isso?